A pandemia, a gente já acompanhou, viu que contribuiu para que as empresas aprimorassem os seus sistemas de vendas e e-commerce também. Essa volta integral das atividades presenciais, com a flexibilização, avanço da vacinação também, pode de alguma forma impactar o setor e as empresas que se destacaram nas vendas online? Excelente pergunta, Rana. Eu compartilho da seguinte visão, o e-commerce não vai crescer mais ano contra ano, porque ele cresceu na pandemia. Eu acho que esse crescimento contratado que a gente teve, ele não vai acontecer mais em um ano, muito pelo contrário. Eu acho que se a gente parar para pensar, 85%, 90% do varejo é físico. E a tendência agora é que a gente tenha uma volta para esse consumo físico muito mais acelerado. Outro ponto também é que a gente tem a entrada, o e-commerce acelerou a entrada da omnicanalidade. O que isso significa? Quem já era forte no físico, entrou também no e-commerce. Então, a super competição desse setor vai gerar uma destruição de valor no médio e longo prazo, com certeza absoluta. Você vai ter que brigar por preço, vai ter que brigar por margem, vai ter que brigar por mídia digital. Então, o CAC, o custo de aquisição por cliente, ele só tende a aumentar. E a margem nesse cenário tende a reduzir. Então, vai chegar uma hora que você investir, por exemplo, em painéis digitais, em digital out of home, uma eletromídia, da vidra, vai ter um impacto tão quanto ou até maior por real investido. Contra o investimento de digital. O fluxo ou o estímulo da conversão no ponto de venda físico, que é a compra por consumo, que o shopping proporciona, você investe pagando o condomínio ali, que você já paga toda a mensalidade, o shopping investe em marketing. E se você quiser fazer alguma ação promocional e a fundo de promoção, vai ser muito mais barato do que você investir no digital. Então, eu acredito que o e-commerce estruturalmente, como tese, ele tende a continuar crescendo. Mas os novos entrantes, vou pegar o exemplo de Shopee, por exemplo, que ela não depende do e-commerce para crescer. Ela pode queimar verbo à vontade ali, porque ela ganha dinheiro nos games, no digital. Então, ela pode ganhar mercado, pode não trabalhar com lucro, nem visar isso, só para trazer uma base de dados cada vez maior, para levar para os games dela, criar o marketplace ali dentro, nos modelos freemium. E essa competição, ela só vai destruir valor no meu humilde ponto de vista. Mas a omnicanalidade, eu acho que ela beneficia sim as varejistas, beneficia sim os players. Então, você trabalha em diferentes momentos e comportamentos de consumo, a ativação desse usuário, seja no físico, no digital, e um levando para o outro. Acho que essa integração dos canais, sim, ela tende a beneficiar os players que conseguirem operacionalizar isso bem.